Enquanto eles brigam, o país afunda na primeira página de dois jornais, Estadão e Folha, o drama do Brasil que não ocupa o Twitter do presidente. 1,9 milhão de vagas com carteira fechadas para os jovens em seis anos. 40% da renda das famílias brasileiras provém de bicos ou de benefícios, de resto, com valor ínfimo, dados pelo Estado. Pretende-se aprofundar isso, com mais flexibilização do trabalho, inclusive a mal-sinada carteira verde e amarela, na prática o fim da proteção trabalhista. Projeto que se casa com tal regime de capitalização previdenciário. Como não contribuem, compulsoriamente, patrão e empregado, poupa para a velhice ou para a invalidez quem pode e quem quer. Uma minoria, portanto, e muito menor entre os jovens, ainda distantes da ideia de que o tempo nos corrói. E quem não poupa? Bem, que pague por isso com uma velhice miserável, percebendo uns trocados, numa banca de camelô, vendendo queijo e linguiça. São lixo, gente descartável, filhos de um país que não ama seu povo e que resolveu caminhar para trás, para um estado de mal-estar social. Condenados a tornarem-se uma multidão de degradados, para que, um dia, quem sabe surja a ideia de que é preciso exterminá-los.